hello my friends hoje a gente vai jogar um pouquinho de dragon ball acho que vocês devem conhecer bora lá não sei se vocês conhecem dragon ball z sagas mas esse é o jogo e esse é um jogo de dragon ball lançado para o ps2 um dos primeiros aliás é um jogo literalmente de passar de fase um jogo de dragon ball de passar de fase eu vou aqui deixar na dificuldade normal porque eu não sei como é que eu tô né não sei se eu vou saber jogar isso aqui ainda e é isso aí bora voltar bora jogar os sagas acessar meu memory card será que vai conseguir conheceu bom normal eu não sei se quando você um jogador eu não sei se tipo esse normal aqui que a gente escolhe o coco não sei se esse normal que a gente escolhe e aquele normal ali da da dos ajustes eles são tipo a mesma coisa ou se isso é só para não sei para facilitar porque tipos se for mesmo normal não faz sentido né tem que você escolher o normal lá e cadê olha aqui o poderzinho esqueci desse poderzinho bora sabe a mãe sim não faz sentido ter dois locais para você escolher o normal da fase opa voei o ô meu Deus do céu checar aqui eu acho que se eu não me engano ele ensina a dar os combos em aqui eita corre 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 aí morreu morreu eu sei que o bicho explodir e se sabe a mãe aqui logo no comecinho são meio chato porque porque eles explode se você não prestar atenção quando eles começam a jogar o cuspizinho eita peraí eita eles tem uns cuspizinho se você prestar atenção na hora que eles vão jogar os cuspizinho eles explodem em cima de você ou então cospiácido já era acertou 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 enfim os combos aqui são bem simples né diferente do de outros jogos de dragon ball que a gente conhece mas é isso aí bora ver né oi opa murrão murrão acho que eu acertei um combo sem querer em cápsula tem que pegar 10 se eu não me engano eu não lembro para que servem essas 10 mas a gente vai pegar né e ver o que acontece peguei mais uma se eu não me engano aqui vai ter alguma esfera do dragão aí espalhado opa ae se eu ficar tipo assim poder acertar nos outros ximaria aqui tem um truquezinho para pegar esse bicho aqui você tem que vir aqui ó acertei acertei rapaz ximaria opa o controle não me faça essa raiva opa controle meu deus do céu meu controle deu problema e agora e agora eu acho que eu acho que eu sei mais ou menos o que foi que aconteceu não minha vida tem que aguentar eu sou imorrível enquanto troca o controle eu sou imorrível opa o pai deu certo meus amigos aconteceu o seguinte problema eu utilizo o controle é carregado de maria eu utilizo um controle de xbox 360 com pilhas recarregáveis minhas pilhas descarregaram e teve que carregar novamente aqui não vai então bora pra frente eu não lembro esse bicho eu não lembro se ele vai vai não eu não lembro se ele energiza aqui ainda seja energia assim de cara eu tenho que pegar algum poderzinho para a liberar oi cuidado bom já era eu acho que ali é que eu vou poder comprar um negócio para analisar acho que aqui o nome é oito que é o ego oi oi dá e tanto faça isso não rapaz isso aí se você fosse fazer isso aí você me lasca pronto pronto não sei opa ganhei ganhei pronto aqui não dá pra subir então só bora pra frente né você deve comprar a técnica de ataque especial de ki para destruir rochas eu acho que é o caminhameha que eu vou comprar agora em espero que que venha o o aquele negocinho para carregar o que também viu se não vier se não vinha é covardia se não vinha é uma covardia grande loja z loja z sim loja z especiais comprei acabou eu comprei mas eu nem prestei atenção no que foi desça como é que eu energizo aqui hein meu deus do céu oh meu deus oh meu deus eu não sei como é que deixa eu ver se tem algum negócio controles beleza ah nossa mesmo que os controles são apenas esses técnicas e aí só falta eu ter comprado um negócio diferente não não comprei não onde eu queria eu queria saber onde é que eu deixa eu ver aqui como é que tá minha bateria ah minha bateria tá ok meu controle tá desligando aqui bicho eu não sei porquê o meu deus do céu como é que eu vou ah aprendi ó ah rapaz eu sou um mestre eu conheço tudo nesse jogo ó comprei viu isso aqui foi comprado não foi ninguém que me deu foi comprado é só segurar a bolinha e já era o bicho gastou um kit da peste né rapazinha é tipo carmil quando você quando você pisa o bicho bebe gasolina que fardol será que faz sentido eu quebrar tudo aqui hein energiza deu deu eu tô quebrando aqui porque às vezes assim do pouco que eu me lembro desse jogo oi as vezes pode ter e a as ferras do dragão mas eu acho que não vai aparecer agora não porque O nosso querido Goku ainda tá vivo, né? Oi Oi Socão Foi? Foi sim, hein? Deixa eu trocar aqui de controle rapidão Porque eu tô achando que esse aqui vai me deixar no prego, hein? Ós Cadê? Pronto Ih Não? É, esse aqui não tá caro na conta também, não Deixa eu ver É, cara, vai ter que ser você mesmo Deixa eu ver se tem alguma pedra pra quebrar aqui Não, não vai ter Agora essa carreirinha do Goku Ele meio cambota, né? Se o Goku aqui correr, ele parece um pouquinho cambota Não sei se vocês sabem o que é cambota Mas em algumas regiões do Brasil Pessoas que tem as pernas em formato de arco Nós chamamos de cambota Isso quer dizer que elas não são reta Olha E esse Goku aqui aparentemente ele é cambota Ó Vou legisar aqui porque lá está o Raditz Nosso primeiro boss Nosso primeiro inimigo Carreirinha, carreirinha Opa Aí está o Raditz Bonito Devemos admitir Poder de luta de 1200 Devemos enfrentar ele agora Essas cutscenes eu acho daora Porque ele pega a cena do anime E vai lá e taca no No jogo Assim Eu acho que ele fica mais atrativo Pra você Pra você jogar Porque você joga e assiste, né? Aí é ok Pronto Eita Mas não, meu filho Mas não é assim Dando pé assim, não Eita E pé Opa Eita Como é que defende? Meu Deus do céu Como é que defende isso aqui? Opa Oi Tá no normal Eu acho que tá fácil Não sei Não sei Não sei se ele vai dificultar daqui pra frente Mas no normal Eu tô achando fácil Ó Tá assim demais Ó O controle descarregou na hora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá pra vir E com essa greve, né? Essa greve dos Dos caminhoneiros Aí Eu não sei quando é que vai chegar não Então Ele tem outro ali Vamos pegar Pra não ficar só com uma Raditz Venha cá Meu filho Toma Será que vai acertar? Ixi Ixi Morri Quase Então Aí Não sei Não sei quando é que vai chegar Porque os caras estão Ixi Maria Agora acertou Porque os caras estão Estão fechando tudo Meu irmão Então Não sei, né? Chegue com a Raditz Olha Na prática Esse Raditz aqui Eu achei que Ixi Marido Levei na cara Eu achei que ia ser mais difícil Se não fosse meu problema com Controle Eu tô levando um bocado de bicho aí na cara, hein? Se não fosse meu problema com controle Eu já Eu já teria vencido ele Talvez não Mas Não teria morrido, né? Pelo menos a primeira vez Ixi Marido Aliás Eu acho Ixi O filho do Ego me pegou, bicho Bora, Goku Esse Goku aqui Ele é meio Ele é meio preguiçoso Notei 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 que ele tá parecendo aquele isso Não, vou dizer não Vou dizer que aquele parece não Que, né? Min ser novato Min 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 não saber Se o YouTube pode Fazer alguma Alguma Traquinagem comigo Eita Oi Então não sei, né? Eita Meu Deus do céu Fica aí, rapaz Tá quase Tá quase, hein? Nós estamos Quase Já era, Raditz? Já era? Já era? Já era? Espero que já era Espero que ele não tenha nenhuma segunda Opa, já era Já era Cante sendo de anime Então eu acho que já era, hein? Passamos Acredito que tenhamos passado Ô, rapaz Passamos É Então é isso aí Ixi Maria Piccolo Né? Galera Então é isso aí Ganhamos do primeiro boss O vídeo já tá em 15 minutos Eu acho que a gente só vai jogar esses 15 minutos E Depois tem o próximo boss Não sei quem é o próximo Não lembro Mas Até a próxima Muito obrigado Valeu E se quiser dar uma olhada aí nos outros vídeos Nos meus shorts E é nóis